Venezuela suspende atividades do escritório do Comissário de Direitos Humanos da ONU e expulsa os funcionários do país. Malu Bacarim. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela anunciou nesta quinta-feira a decisão do governo de suspender as atividades do Gabinete do Autocomissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos no país e ordenou a saída dos funcionários em 72 horas. O anúncio acontece depois de um comunicado da entidade da ONU que manifestou profunda preocupação com a detenção de uma ativista, crítica do presidente Nicolás Maduro e acusada de terrorismo. A chancelaria afirmou que a decisão foi tomada devido ao que foi considerado um papel inadequado desenvolvido pela instituição do país. O ministro afirmou que a decisão vai ser mantida até que retifiquem publicamente, diante da comunidade internacional, a atitude colonialista, abusiva e violadora da Carta das Nações Unidas. O Gabinete de Assessoria Técnica do Autocomissariado da ONU para os Direitos Humanos foi criado na Venezuela em 2019. A principal função do órgão consiste em apoiar a implementação eficaz das recomendações emitidas nos relatórios que o Autocomissariado apresenta ao Conselho de Direitos Humanos.